Joga a bolsinha pra cima e vai! Joga a bolsinha pra cima Eu tô nervoso Por incrível que pareça Eu tô nervoso, é bom demais É tão bom estar aqui que eu tô até nervoso hoje Quem tá feliz Joga a bolsinha pra cima Só quem tá feliz Joga a bolsinha pra cima Tá louca é, tá doida é Ou tá safada, tá doidona Tá louca é, tá doida é Ou tá safada Alô, Matias Cardoso Tira o pé do céu Joga pra cima, bolsinha Ela sabe do que eu tô falando Em frente às minhas duas horas a outra Ela é da mão em pé pra mim Ela tá linda, ela tá eu Mas a noite passou E o que eu sou Passou Ateção do caralho Sanda pra cima Vai! Canta! E pra tom revocar Não pelo bagunçado Tem mais safada Que o balcão Tarecendo o salto Sabe mais alívio E o que eu sou Não começa a delirar Ateção da rosa E o que eu sou Que você é da princesinha Vai! E o que eu sou Ou tá safada E o que eu sou É vestido lá em cima E do pão Tem essa balada Ela troca Sinha igual Mas agora tem que ser Sinha Quem sabe canta aí Ró! Tá louca é Tá doida é Vou dar a safada da boidora, boidora